O marido da apresentadora Ana Hickman, Alexandre Corrêa, surpreendeu os fãs com o anúncio de que está se tratando de um câncer na base da língua. Numa entrevista exclusiva para a repórter Fabiana Oliveira, na Casa da Família, no interior de São Paulo, Alexandre e Ana contam como foi a descoberta do tumor, quais os próximos passos do tratamento e como eles estão lidando com a doença. Sou desculpa. A emoção. Você morrer, paciência, é estatística, você vai morrer embora, mas você sai no meio do caminho. O medo. Você sentiu medo quando veio o diagnóstico? E diante da dificuldade, uma imensa vontade de viver. Já estou velho demais para montar. Vamos vencer. Não sei quanto tempo pode demorar, mas vamos vencer. Novembro de 2020, dias depois de anunciar nas redes sociais que está enfrentando um tratamento contra um câncer, Alexandre Corrêa aceitou nos receber juntamente com Ana Hickman, sua mulher, aqui na casa onde eles moram, com a família, em Itu, no interior de São Paulo. É um lugar super grande, bonito, mas para estar aqui a nossa equipe veio de maneira reduzida e cumprindo todas as normas de segurança sanitária. Porque, afinal, o Brasil inteiro quer saber como é que você está se sentindo hoje, Alê. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Hoje eu estava péssimo. Hoje eu estou bem. Ontem, inclusive, eu gravei para o canal da Ana. Eu estava cozido, se é que existe esse termo na medicina, cozido de dor de estômago. Minha garganta parecia um velcro. Eu estava, eu estava assim, derrubado. Hoje é um pouquinho melhor. Hoje é um pouquinho melhor. E os dias tem sido assim. Alguns bons, outros não tão bons, mais difíceis, mas... Mas hoje eu estava bravo. A gente está vencendo, um dia após o outro. Alexandre Corrêa tem 55 anos. A 23 é empresário e marido da apresentadora da Record TV, Ana Hickman. Bom dia! Feliz aniversário! Oi. Oi, meu amor. Os dois são pais do Alexandre, a quem chamam de Alezinho. Hoje, ele está com 6 anos de idade. E foi justamente ali, num momento em família, que veio a suspeita de que algo não estava bem. Isso aconteceu no final de dezembro. Apareceu como se fosse um inchaço, né? E era linfonódulos. Eu vim para São Paulo, acabei ficando internado três dias, me medicaram e ele passou. E depois, foi em março, e apareceu esse gangla aqui. E aí sim, que foi com uma biópsia, a biópsia não foi conclusiva. Aí que se abriu e se chegou à conclusão, que era o carcinoma e metástase, né? Grandão, assim. E... Um grande corte, né? Uma maca que fica aí. Um dos médicos que acompanham o Alexandre, o oncologista Andrei Soares, contou que o câncer começou na base da língua, no final da boca do lado direito. Esse câncer é conhecido, é chamado de carcinoma escamoso de orofaringe. Carcinoma significa câncer. O escamoso é uma nomenclatura que a gente usa, conhecida também como espino celular, por exemplo. E ele significa mais ou menos as regiões que podem ser acometidas por essa proliferação desordenada de células, que é o câncer. E a orofaringe é a região, na verdade, que foi acometida, é a região do fundo da cavidade oral, da nossa boca, é onde esse tumor acabou acontecendo. Dali, algumas células cancerígenas escaparam por meio de vasos linfáticos para um linfonodo próximo ao pescoço. Os linfonodos fazem parte do nosso sistema imunológico. Isso caracterizou, portanto, uma metástase. Em câncer de cabeça e pescoço, isso é muito comum. O gângulo começou aqui, eu fiquei com ele uns três meses aqui, ele aumentava, diminuía. E ele estava deitado aqui, quase com a base do crânio. O corte foi para fazer a biópsia, mas na cirurgia os médicos conseguiram retirar os gânglios acometidos pelo câncer. Como é que você recebeu essa notícia? Mal. 48 horas de terror. 48 horas de terror. Ninguém está pronto para escutar que alguém da sua família, quem você ama, tem essa doença. A gente fala que entende, que sabe da dor, mas a gente realmente só sente quanto dói, quanto é difícil, quanto acontece dentro da nossa casa. O que você sente quando você ouve a palavra câncer? A vontade de dar porrada nele, meu, eu fico com uma raiva. Não é possível, né? Poxa, não é aquela história logo eu, né? Quem sou eu? Mas, é... A gente não acha que vai acontecer com a gente. É muito louco. A gente não fica esperando. Nessa travessia, uma caminhada tão difícil, o Alexandre sabe que não está sozinho. Aliás, esse trio aí, olha, está sempre junto. Todo mundo a milhão, mamãe ursa já no cabelo, Alesinho já frenético no seu topete, eu aqui tentando organizar as coisas. Ele te perguntou alguma coisa? Sim, não, a gente fala, o papai está tratando de câncer, e o papai vai, 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 e eu mostro, né? Está tudo estourado nos antebraços, né? Por conta de muito acesso, né? E eu mostro, ele fica, ele sofre junto, ele não sofre junto, ele põe a mão, fala, eu vou curar, tal, Alesinho é bem valente. E o doutor Andrei disse que você também é. É, que bom. A gente vê você tão forte. Obrigado. E essa família já passou por muita coisa. Em 2016, a Ana Rickman sofreu uma tentativa de assassinato em um hotel em Belo Horizonte. Você tem medo de alguma coisa? Tenho. Tenho medo, sim. Mas... Medo é uma coisa que você tem que domar a ele, né? Que nem um cavalo chocro. Se você doma o medo, ele aprende, você aprende a conviver com medo. Tem tanta gente que depende da gente. Você morrer, paciência. É estatística. Você vai morrer uma hora. Mas você sair no meio do caminho, desestruturar toda uma situação, comprometer uma empresa, comprometer uma família. Não era bem esse o meu plano, né? Não remeta aqui pra isso. Vítimas de insuficiência renal que são obrigadas a sair de casa para sessões de hemodiálise. Ana Rickman também segue trabalhando, mesmo quando a cabeça está lá no hospital com o Alexandre. É a parte mais difícil porque é o horário que eu estou no programa. Estou olhando ao vivo, fico no meu celular do lado olhando pra ver se eu recebo uma mensagem dele pra saber se está tudo bem. Se ele não passou mal. Pra saber se posso ir buscar, se vai alguém ir pra buscá-lo. Sentiu medo quando veio o diagnóstico? Foi bem difícil. Ele falou, né? O cara terminou, foi tudo bem, mas eu acho que o que nós encontramos lá não é tão legal. E a gente ficou na expectativa da biópsia, né? Pra poder entender o que era. E quando veio a confirmação, foi aquele primeiro susto, medo. Mas os especialistas estão muito confiantes. Quem melhor que um médico pra acreditar, né? Nós vamos passar por águas turbulentas pra chegar numa ilha bonita do outro lado. Então ele com certeza, ele vai ter aí a cura dele, ele vai conseguir ficar com a Ana, com o filho deles e curtir muito a vida. Eu se pudesse queria trocar de lugar com ele em muitos momentos pra poder ajudar. Essa é a minha vontade. Mas infelizmente não dá. Então a gente tenta dar carinho, dar força. Tenta não chorar, porque eu sou uma manteiga derretida. Choro muito sozinho. Eu não esperava nunca ter escutado essa notícia. Já que eu escutei, é melhor eu saber conviver com ela. Eu acho mais... Mas tem tanta coisa na vida que a gente não espera acontecer. Mas é a minha maneira de mexer. Eu sei. Confio em... A vontade de Deus e a mão do médico. Pronto. Uma coisa é certa. Daqui dois anos a gente completa 25 anos de casados. Bodas de prata. Olha que coisa... Já tá convidado. Hoje em dia falar... Bodas de prata, um casal tão jovem assim, até sou meio estranho. Mas a gente vai completar. Eu não casei de noiva e tenho isso como... Já cobrei isso dele. Vamos. A gente vai fazer isso. Vamos de noiva. É promessa que ele não pode correr atrás, não. Não pode voltar atrás. Tá feito. Podem ter certeza que o Brasil inteiro tá torcendo pela sua recuperação. E mais, tá torcendo pra assistir em breve a bodas de prata do casal. Mori, eu te amo. Eu também te amo. É, viva nós. O Eduardo Ribeiro conversou com o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Moriá, Antônio Berteni, pra tirar mais dúvidas sobre o câncer de boca, como o que o Alexandre está enfrentando. Acesse então o r7.com, barra canal Domingo Espetacular, ou mire a câmera do seu celular pro QR Code aqui da tela. DE Responde é um dos nossos quadros exclusivos da internet. DE Responde é um dos nossos quadros exclusivos da internet.